É um evento que a gente vinha planejando ao longo desses últimos dias, certo? O evento, eu gostaria de dar uma palavrinha sobre isso, é que existe uma realidade que está silenciada. A realidade diz respeito a animais que não é normas, entendeu? Por isso que todos que estão aqui, contribuindo para a realização desse evento, iam com ideia ou instigação principal à questão de debater algo atrelado à vivicecção. Bem, na nossa cidade, o pouco que a gente sabe é que o ensino superior vem praticando essa atitude obsoleta, inútil, estúpida e cruel, né? Pois bem, o encerramento hoje, todo mundo que está aqui em presente, contribuiu, né? Uma parcela aí, para a realização desse evento. Queria agradecer a galera do Natal, a galera de Recife, o pessoal aí, a galera aqui de Campina também, que deu uma força na qualidade para a gente, né? Os meninos aí da Devotista, da Angustiador, todo mundo unido nessa causa aí, beleza? Bom, nós somos ademirão-tremes, né? Até que prova é o contrário. Só se encontra. Depois. Bom, nós somos ademirão-tremes. Bom, nós somos ademirão-tremes. Bom, nós somos ademirão-tremes. É bom, nós somos ademirão-tremes. Porque não você quer que tenha narcisado. Não, é bom. Bom, nós somos ademirão-tremes. Bom, nós somos ademirão-tremes. Não, nós somos ademirão-tremes. O que é isso? 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 O que é isso?